Pobre 5, piores animais pra se ter de estimação Na minha opinião Número 1 do ar, você não pode repassar Qual a morte do seu animal, você tem que deixar até se jogar alto Porque se você abrir, ele sai voando pra casa do caralho O animal que você só pode olhar Olha o grado, mas ele tenta Pô, vou pra castições, não Meu dois peixes, mas o animal que não serve pra nada Só sabe matar e morrer Você vai lá de boa, pô, pô, os balunos vão botar no aquário Você vai na loja quando você chega, seu peixe tá rolando de cabeça pra baixo porque ele morreu Saiu o grão de alguém do aquário e ele primeiro morreu Meu três tacarulas, nós estamos falando no século banal Esse bagulho aqui de 128 anos Então se ele vai morrer, esse bagulho aqui vai tá vivo A não ser que tipo ele, como a... Número 4, cobra Um cobra? Que nem você gosta de um bagulho com brilho de cabeçudo, ué? Então aqui dentro tá me escravo Meu filho do brinche, toda raça no mundo Isso aqui, sei lá o cachorro que é fechado É um psicopata Que nem você gosta de um bagulho com brilho